E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Algumas pessoas ficaram me perguntando sobre os equipamentos que eu uso aqui na bancada, as coisas que eu uso aqui na mesa Eu vou dar uma passeadinha rápida aqui nesse vídeo simples e mostrar pra você aqui mais ou menos as coisas que eu tô usando Tô usando aqui hoje o notebook da Tem, tá? Esse notebook é o mesmo que eu uso na loja atualmente, eu tinha um outro PC aqui em casa, mas eu desfiz dele, né? Tô montando aí uma outra coisa com a plataforma da AMD, mais pra frente eu vou falar pra vocês Mas por enquanto eu tô usando esse notebook aqui, uso ele em casa, né? Pros trabalhos de social media e também uso na loja Então aqui é uma marca baiana, né? Essa marca da Tem, uma marca baiana, pouca gente conhece E esse notebook tem as seguintes configurações, ó Eu uso ele com esse monitor aqui do lado, já já eu falo do monitor pra vocês No i7 de segunda geração, tá? É o 2670 Não é um processador extraordinário, mas me resolve aqui, tá? Eu consigo editar os vídeos com ele, eu consigo trabalhar com o Photoshop, trabalhar com o CorelDRAW Sem nenhum tipo de travamento Trabalho com ele com 8GB de memória RAM, tá? Então tem dois pentes aí de 2GB, tá? E eu pretendo depois usar aí 16GB Eu já usei 16GB nesse notebook há um tempo Mas pra ser desfazer do pente de 8GB, eu fiquei somente com esse tanto aí Mas mais na frente eu vou estar repondo aí os dois pentes de 8GB E arredondar novamente aí pra 16GB Aqui em cima fica a minha webcam, né? Que vocês já estão cansados de ver aí É uma Logitech C920 Ali do lado fica a minha luminária que está extremamente estragada, né? Nas filmagens não aparecia tanto, mas agora acabei de revelar o segredo pra vocês aí A luminária está horrível Uma luzinha amarela ali pro direitinho Aqui eu tenho uma caixinha de som, né? É um sub-off da Edifier Isso aqui, cara, é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença A qualidade de áudio desse equipamento de som Tem uma caixinha aqui, ó E tem outra bem ali atrás, tá vendo só? A qualidade de áudio desse som aqui é incrível Tem um grave muito bom, tá? E eu gosto muito porque me ajuda, né? Na hora de editar os vídeos, né? De saber como é que está saindo a qualidade aí pra vocês Aqui na mesa eu tenho um conjunto de teclado e mouse sem fio também da Logitech Que por sinal é muito bom As teclas são muito sensíveis É show de bola isso aqui, tá? Na época eu comprei isso aqui por R$150,00 Em uma loja local aqui mesmo, né? Acho que foi até na Login que eu comprei isso aqui E essa bateria eles me prometeram dois anos E por incrível que pareça, está durando Eu ainda não precisei trocar nada disso aí Nem daqui do teclado, nem do mouse, tá? Está funcionando perfeitamente Bom, aqui tem meu lapela, né? Microfone de lapela que eu gravo os vídeos pra vocês aí É o microfone da Audio-Técnica Acho que é o 3350 O microfone é bem bacaninho, né? Ele tem poucos ruídos, né? Não fica chiando muito Claro, depois eu faço um tratamento no áudio e tudo mais Mas é um bom microfone Eu comprei esse microfone na época aí no Mercado Livre Pelo valor de R$189,00 É um preço relativamente alto, né? Pra um lapela Mas vale muito a pena Sem dúvida nenhuma Bom, esse monitor aqui Ele tem um tamanho de 22 polegadas E é a mesma marca do meu notebook É da Tem também Ele tem aquela tecnologia IPS Que você consegue De qualquer ângulo Ter uma boa visão Ele não fica tendo reflexos E também não fica Tendo aquele efeito negativo Fazendo algumas sombras Quando você olha de cima pra baixo De baixo pra cima Qualquer ângulo que você olhar Você vai ter A mesma visão Vai ter uma visão boa Sem problema nenhum Ali atrás Não sei se dá pra vocês verem Mas tem uma fitazinha de LED Que eu ligo ela com esse controle aqui E tem um LED E tem um LEDzinho legal Eu posso marcar aqui o fade Ele vai mudando de cor Suavemente, né? Posso também colocar aqui o flash Ele vai ficar aí piscando Esse carnaval Eu não gosto Tem um smooth E eu posso também deixar Em uma cor fixa, né? Nesse caso eu deixo sempre No vermelho Uso às vezes isso aqui Quando eu quero trabalhar Um pouco mais no escuro Então eu deixo Ou aquela luminária ligada E deixo aqui Também essas fitas de LED Não vou mostrar pra você Aqui o outro lado Porque tá uma bagunça Donada E é isso, cara Esse espaçozinho aqui Essa mesa, né? Que vocês estão vendo aqui Eu mandei fazer Eu pedi pro rapaz Cortar as madeiras Fazer aqui pra mim direitinho Aqui do outro lado Eu uso uma cadeira, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui A cadeira da D3, né? DT3 Sport Uma cadeira também Bem legalzinha Eu consegui essa cadeira Na época aí Na papel e cia Pelo valor de uns 600 e pouco Quase 700 reais E é bem confortável Vale muito a pena Ela reclina, né? Ela tem uma certa inclinação aqui Tanto que parece Às vezes você vai cair, né? Mas ela consegue se fixar bem aí Tem uma inclinação bem bacana E esse é o material de trabalho Que eu tenho atualmente aqui E tudo que vocês me verem Me veem fazendo aqui O vídeo A gravação na loja Mostrando as impressoras Tudo que eu faço hoje Tanto na gráfica Quanto em casa Eu faço com esse notebook aí Esse notebook é que salva tudo aqui E é uma maravilha Aqui do outro lado Eu tenho um HD externo Não vai dar pra mostrar pra vocês Que geralmente eu faço backup Dos meus arquivos, né? Já perdi muito arquivo de cliente Então não dou mole hoje mais Sempre salvo pra poder Não dar nenhum tipo de problema Bom, se vocês gostaram Desse vídeo rápido aí Eu mostrando pra vocês aqui Algumas coisinhas Deixa o like nesse vídeo aí Vai ajudar bastante, beleza? Se inscreva no canal A gente se vê na próxima Agora, se inscreva no canal Tchau 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 Tchau.